Buscar fácil para quem é que é merecedor de toda honra e de toda glória, né irmãos? Nós sabemos que é difícil, passamos por situações nas nossas casas, às vezes que nos atrapalham, né? E às vezes é tanta coisa para te atrasar, para te atrapalhar, que a gente às vezes cogita e nem volta, né? Então nós estamos lutando para poder estarmos aqui, Deus nos levando o seu esforço, amém? Eu acredito. Gostaria de deixar a palavra aqui para os irmãos. Aleluia! No livro do profeta Ezequiel. Aleluia! Capítulo 37. Aleluia! O versículo 3 que diz assim. Então o Senhor me disse, Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi, Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse, profetiza para esses ossos. Diga a esses ossos secos que dêem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês. E os farei viver de novo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Esse texto, ele trabalha muito na minha vida, porque quando eu presto atenção na vida do profeta Ezequiel, a primeira coisa que me chama a atenção é quando ele diz assim, E o Espírito me levou a andar no vale. Quando ele diz que o Espírito o levou até o vale. Eu fico me perguntando assim, meu Deus, quem sou eu para contender com o Espírito? Porque quando ele quer levar para algum lugar, não adianta a gente questionar, né? Porque às vezes a gente fica assim, Jesus, tu poderia me levar no shopping? Poderia me levar para a Disney? Poderia me levar para a Europa? Mas tu me leva no vale! O Senhor poderia me levar para tanto lugar, mas logo no vale! E é engraçado, porque a gente fica assim, Jesus, quando a gente se coloca no vale, a gente entra logo num questionamento. Isso não é de Deus, não. Quando a gente está num processo, a gente fala logo, isso não é de Deus, não. Se processa é quanto diabo. Mas quem te coloca no processo é Deus. Aí você questiona dizendo, Jesus, mas por que que eu estou nesse processo? Não sou digna, não sou merecedor, porque eu busco, eu louvo, eu faço jejum, coloco a boca no pó. Mas é engraçado, porque quando o Espírito leva, ele dá direção, porque a Bíblia diz que Ezequiel andou em volta dos ossos. É o Espírito quem o direcionava. Por que você já pensou se Ezequiel tivesse pisado nos ossos? Se a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. Eu não sei se você já reparou, mas às vezes, sempre quando termina um churrasco, sempre sobe aquele ossinho de galinha perdido no quintal. Aí você vê aquela coisinha seca. Aí você olha assim, você não dá nada. Quando vai varrer, aquele negócio desfaz. Porque, irmão, o osso seco, ele vira pó. Aí você já pensou, se Ezequiel, na hora de estar no vale, pisasse nos ossos, como é que Deus ia fazer crescer pele, pendão, músculo, no negócio que já estava todo desfarelado? Ele é Deus, poderia, mas Deus trabalha na sabedoria. Às vezes, eu e você questionamos o vale, mas dentro do vale, Deus está te ensinando. Deus está te dando direção. Deus está dando discernimento. Na hora que Ezequiel andava no vale, Deus estava dizendo, não pisa no osso. De repente, Ezequiel queria andar no meio, pra ver de perto. Mas Deus dizia, não pisa nos ossos. Às vezes, eu e você dentro do vale, queremos colocar a mão onde não é pra colocar. Queremos pisar onde não é pra pisar. Mas Deus está dizendo, não é pra você colocar não em nada. Não entre em nada. Deixa que eu vou na direção. Não pisa no osso. Não pisa no osso. Meu Deus. Às vezes, passamos por situações que queremos abrir a boca. Queremos falar. Então, não vale. Não estou tentando ver esse osso deitado aí. Vou pegar. Vou pisar. Vou limpar. Mas Deus está dizendo, não mexe no osso. Faz aquilo que Deus está mandando você fazer. O Espírito não mandou você andar e não anda. O Espírito não está falando pra você ir pra igreja. O Espírito não está falando pra você ir caminhar. Então, para de querer abrir a boca, bater no peito. Tomar atitude. Se é necessário respeitarmos a direção que o Espírito nos dá. E a Bíblia diz que quando ele andava em volta do vale. A Bíblia diz que o Senhor então perguntou pra ele. Ezequiel. Será que esses ossos aí podem ter vida, Ezequiel? Irmão, Deus faz. Deus é. Deus pode. Mas ele vai entrar num questionamento comigo e contigo. Sabe por quê, irmão? Deus quer ver como é que vai começar a trabalhar na tua fé. Ele vai começar a testar a tua credibilidade diante dele. Às vezes, nós nos colocamos numa situação assim, ó. Ai, Jesus, eu acho que está tão difícil meu marido se converter. Está tão difícil meu filho virar crente. Está tão difícil uma porta de emprego. Uma porta de escape na minha casa. Aí Deus olha pra mim, pra você e pergunta. E aí? Tu acha que pode acontecer? Tu acha que isso pode realmente acontecer? Eu e você só temos o trabalho de falar assim, Senhor, tu sabe. Sabe por quê, irmão? Porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele abrir, ele é Deus. Se ele não abrir, ele é Deus. O trabalho que a gente tem é adorar, é passar pra ele. Meu, tudo é teu. Agora tu, o poder é teu. E quer fazer bem, não quer fazer bem também. Eu só tenho que te adorar porque a glória é tua. Quem acredita nisso, não glória é pra Deus, irmão. Aleluia. Eu vou encerrar essa saudação com o mandato de Deus na vida de Ezequiel. Ele disse... Então, Ezequiel, manda esses ossos escutar a palavra que vai sair da tua boca agora. É isso que Deus está dizendo pra você nesta manhã. Ele está dizendo agora. Abre a tua boca e manda esse problema escutar a palavra que eu vou lhe pegar pra ele agora. É isso que Deus está dizendo. Olha, em vez de você querer entender, em vez de você querer entrar, abre a boca e profetiza agora. Manda esse problema escuta, escuta, escuta. Escuta a palavra do meu Deus. Fica de pé por gentileza. Fica de pé por gentileza. Hoje Deus está abrindo a boca. Pra caô, e agora nessa situação. Quem acredita nisso, começa a receber. Deus está dizendo hoje. Esta manhã, abre a boca, abre a boca. Porque eu estou liberando uma palavra forte. É que a boca tem que acender, come na rápida. É, é come na lá sede, come na rápida. Deus hoje está liberando uma palavra. Osso cego escuta, escuta, escuta. Escuta, escuta, escuta. Deus está liberando uma palavra forte aqui hoje. Deus está dizendo porta. Começa a se abrir. Deus vai começar a liberar também. Deus vai começar a criar ligadura. Deus vai começar a criar estrutura. Deus vai começar com a força Tu vai ficar de pé Deus tá dizendo essa manhã Tu vai ficar de pé Tu não vai cair não Porque Deus Ei, meu Deus Ei, Jesus Meu Deus Aí, eu escuto o louvor que diz assim Eita Há uma diferença Escuta De quem anda com Deus Ele não se apresenta Por quê? É Deus quem diz quem Ele é Ele conhece o seu lugar Por quê? Pois foi bem instruído Sabe que o conflito de Deus Mas o tempo não o desprezará Ele não é vaso de ouro Porque a mulher não é dele Vaso de bar O tempo vai me repuscar Vaso de madeira Eu não vou se trocar e ligar Vaso de bar É assim que eu vou lhe chamar É matéria bruta Tirada no chão Porque eu abato que eu Essa truta me amou Já fui no flores Sentimentos para se queimar Mas eu te quero de uma bocinha Eu vou deixar me derrubar Eu saio que te faço chorar Mas se regras nos membros Vou pra nos enganar Faço um aviso nessa hora Vem pra rodar Vai Não toca nesse vaso Não toca nesse vaso Pra Deus não contar Não toca nesse vaso Pra Deus não contar Não toca no coreano Deixa ele tocar Não toca nesse vaso Pra Deus não contar Não toca, não toca Não toca Não toca Pra Deus não Não toca Não toca Não toca Não toca Não toca nesse vaso É matéria bruta Tirada no chão Eu abato Resalto A minha palavra Falando forte Sete vezes para cinco Mas eu te quero de negocia Não gostar Eu abato Resalto Vai Aba a mão E para te confiar Deixa o aviso É matéria bruta Tirada do chão Eu abato Essa Eu abato É a minha mão Já tu me falou Sete vezes para si Quebrava Rádio De novo Se eu não gostar Eu abato Eu abato Se eu não se esforar Eu te revelo Na mistério Eu abato Se eu não se agarrar Essas As versões Olhem Minha boca Essa Ninguém vai te trocar Ninguém vai te tentar Ninguém vai te encontrar Ninguém vai te tocar Ninguém vai te tocar Na tua família Na tua casa No ministério No ministério Mas ninguém vai te matar Mas ninguém vai te matar Mas ninguém vai te dar Ovar 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 Olha ele no seu Reclas Ovar 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 Ninguém vai te tocar, ninguém vai te trocar Deus vai te exaltar, ninguém vai te ver Eu subi na parte, eu sei que eu já tô Nascida, nascida, nascida Ata pra que não vá, não aguarde o que eu sou Vai, é pra, olha quando eu não te chamo Eu subixtra, é pra chegar E aí, aleluia Não fale sem água, meu amigo, não